Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, teve quebra-pau no triplex de Amante Graça Zé Zé. Sabe por quê? Vou falar pra vocês aqui. Igual falo pra vocês. Aqui lá não é paraíso dos dois vivos, não. Ali é quebra-pau mesmo. Amante Graça diz que tá cansada de viajar com o Zé, que essa vida não foi feita pra ela. E que ela tá deixando de fazer as próprias coisas dela pra poder ficar viajando. Então, já começou, né, gente? Foi só o triplex ficar pronto, botar os outros treinos no nome dela, não sei o que ela mais, dar o carro pra ela, tudo. Agora ela já tá cascando meio que de banda, né? E eu desejo que isso muito aconteça, porque ele vai pagar a língua dele, né? Vai quebrar a cara, né? Então, gente, ela ficou com aquela palhaçada que não foi focalizando, rebolando pra lá e pra cá, com aquela palhaçada. Nem bunda bonita tem mais, né? Não sei o que aconteceu, tá mais cego do que a graia, né? Gente do céu, foi um quebra-pau. Porque ela não pode ficar em casa. Toda vez que ele vai viajar, ela tem que ir com ele. Ele não abre mão, né? Já pensou que vida é essa? Toda vez que vai cantar, a gente tem que ir também? Ah, não. É tão bom, às vezes, a gente ficar em casa, né? É, a gente tá começando a pagar os pecados dela agora. É, a gente tá começando a pagar os pecados dela. E aí